Ok, vamos começar. Antes de continuarmos com a cadeia pesada, alguma pergunta sobre o que falamos até agora? Ok, terminamos a outra aula discutindo sobre a expressão da família de genes de cadeia leve e usamos capa como exemplo. Agora, vamos ver a expressão dos genes de cadeia pesada e vamos novamente começar observando a configuração desses genes na linhagem germinativa, nas células espermáticas, no zigoto, etc. O que você vê é esse cromossomo? É um pedaço enorme de cromossomo. Essa é uma família muito grande de genes. Você vê que tem um gene na região constante para cada classe ou subclasse de imunoglobulina. Você vê uma para M, uma para D, tem quatro para G, para as quatro subclasses, dois para A. Cada classe ou subclasse tem seu próprio gene de região constante. A ordem do gene não importa. A única coisa que importa aqui e que eu quero que vocês se lembrem é que mi é a primeira e delta é a próxima junto de mi e o resto da ordem não é relevante para nós aqui. Eu vou mostrar para vocês a região constante como sendo uma grande sequência codificadora, embora não seja essa maneira como acontece. Cada um desses genes de região constante tem uma estrutura como essa, tem uma região codificadora para cada domínio. Aqui no caso da mi, essa codifica para o domínio CH1. Esse codifica para a dobradiça CH2, CH3. Lembrem-se que a IgM é a que tem um domínio extra, CH4. Então, cada domínio da molécula de imunoglobulina tem sua própria sequência codificadora e elas estão todas separadas por íntrons. Para a simplicidade, eu vou mostrar como uma caixa única, mas de fato, tem tudo isso aqui, como aqui embaixo. E, como eu disse, você tem genes de região variável e, no caso da cadeia pesada, você tem cerca de mil genes de região variável diferentes. E eles têm a mesma estrutura geral com a parte principal do gene, um íntron separando essa parte da região de L e que cada gene de região variável tem. E você tem os genes para os segmentos J, justamente a montante, ou seja, no lado 5' ou à esquerda, no caso, em relação ao épsilon dos genes de região constantes da cadeia pesada. Mas, além dos segmentos J, você tem uma outra região dos segmentos D de diversidade. E vamos ver como vai ficar mais claro para vocês, vocês vão entender melhor, porque é chamada de segmento de diversidade. E todas essas caixas são separadas por esses íntrons e têm cerca de 700 quilobases de DNA no cromossomo. O que acontece quando essa célula resolve se diferenciar para se tornar uma célula B e começa a expressar esses genes? E, novamente, aqui estão os genes na organização, como na linhagem germinativa. Só estou mostrando aqui a µ e a Δ. O resto dos genes de região constante ficaram de fora. A primeira coisa que acontece é o rearranjo do DNA. E o primeiro rearranjo de DNA que ocorre é entre D e J. Uma dessas 15 regiões D recombina com J para trazer um dos D para próximo de J. Nesse exemplo, trazemos D2 para perto do J4. Isso é uma recombinação e esse pedaço de DNA aqui entre eles é deletado do cromossomo e é perdido. Então, ocorreu o primeiro rearranjo de J. O próximo rearranjo que ocorre é para trazer um desses genes V para próximo da região recombinada D, J. No nosso exemplo, trazemos V2 para perto de D2. Novamente, digo que esses eventos são aleatórios, ou seja, por mero acaso. E existe uma preferência para essas regiões variáveis mais próximas da região D estarem envolvidas. Mas é possível acontecer todas as combinações de V, D e J na população de células B. E, mais uma vez, a consequência desse rearranjo de DNA é fazer esse gene transcripcionalmente ativo. E, pela mesma razão, você tem que aproximar um enhancer que vai intensificar a transcrição para próximo do promotor. Eles estão muito distantes para poderem beneficiar a transcrição. Mas, após a recombinação, eles ficam próximos o suficiente do promotor para ocorrer a transcrição. E você tem a formação do transcrito primário. Esse transcrito vai do promotor, passando pelo gene C, mi, e se estende pelo gene C, delta, de forma que o transcrito tenha codificado a sequência de C, mi e C, delta também. Esse transcrito pode ser processado de duas maneiras diferentes. Ele pode ser processado de uma maneira retirando esse índron e esse índron aqui, à esquerda, para trazer essas duas sequências juntas, codificando assim para a cadeia pesada, mi, porque você está usando regiões de cadeia constante, mi. Alternativamente, você pode processar retirando esse outro segmento, no lado direito, e removendo toda a região aqui para trazer o VDJ para próximo do gene delta. E, nesse caso, você vai estar codificando para um gene de cadeia pesada, delta. Agora, nós temos as mensagens tanto para a mi ou delta. E elas são traduzidas para proteínas, e a tradução é feita nos ribossomos associados ao retículo endoplasmático rugoso. E o peptídeo líder tem o sinal de transporte-me pelo RE, e durante esse transporte, o líder é perdido. E o que teremos no lúmen do RE é ou uma cadeia pesada, mi, ou uma cadeia pesada, delta. Mas, veja bem, embora tenhamos duas classes de imunoglobulinas sendo feitas, a mi e a delta, a especificidade vai ser a mesma, porque é a mesma VDJ que está sendo usada. O que acontece é que, quando essa mi se associa com qualquer que seja a cadeia leve que seja feita, ou essa delta se associa com qualquer que seja a cadeia leve que seja feita, você terminará com uma imunoglobulina, ou IgM, ou IgD. Mas elas terão a mesma especificidade, porque a especificidade é determinada pela região hipervariável presente na cadeia leve e pesada. E elas estão usando as mesmas cadeias leves e pesadas. Então, o que nos referimos antes como região variável é, de fato, codificada pelo segmento V, o segmento D e o segmento J. E o que referimos como região constante da cadeia pesada é codificado pelo gene da região constante. Só para mencionar onde eles estão, todos os intros entre as caixas de região constante são retirados no processamento do RNA. Sim, isso é exatamente o que vai acontecer. Nesse caso, você vai ter, quando essas cadeias pesadas se associarem com as cadeias leves, você vai ter duas classes diferentes de imunoglobulinas, mas elas vão ter a mesma especificidade. E é por isso que as células B têm na sua superfície duas classes de imunoglobulinas, IgM e IgD. Mas a especificidade dos anticorpos é a mesma, não tem diferença nenhuma. Elas reagem com os mesmos antígenos. Na segunda-feira, vamos ver como temos os outros IgG, IgE. Aqui, só explicamos como obter IgM e IgD. Você faz primeiro esse transcrito e depois processa esse transcrito em maneiras diferentes. Uma delas lhe dá uma cadeia Mi e a outra lhe dá uma cadeia Delta. Bom, em ambos os casos, o rearranjo do DNA existe para trazer V, D e J juntos. O splicing no RNA retira os íntrons extras para trazer os genes V, D e J rearranjados para próximo do gene da região constante. Ou seja, o splicing de RNA é quando você traz todas as sequências codificadoras juntas. E o rearranjo do DNA é quando você traz V para próximo de D e de J, ou V para próximo de J, no caso, da cadeia leve. E isso é a nível do DNA. Sim, nesse exemplo é verdade. O que importa é que a nível de DNA, o que você está fazendo é trazer juntos V, D e J. O resto, todos esses íntrons vão ser removidos a nível de RNA. Mas eu não necessariamente pensaria nisso, em termos de que isso é o que determina um isotipo. Isso não é o que determina um isotipo. O que determina um isotipo é a sequência de aminoácidos na região constante. O idiotipo é determinado por quaisquer que sejam as regiões hipervariáveis que estejam contidas nessa cadeia pesada e quaisquer que sejam as regiões hipervariáveis que estejam contidas nessa cadeia leve. Quando elas se juntam, isso determina qual será o idiotipo e qual será a especificidade. Mais alguma pergunta? Esses rearranjos de DNA são muito especiais. E não seria de surpreender que exista uma maquinária inteira nas células B que as tornam capazes de executar esse tipo de rearranjos, porque isso não é um evento de recombinação de DNA típico. Tem um sistema próprio envolvido nesse rearranjo de DNA e envolve aquilo que chamamos de sequência de sinais de recombinação, flanqueando, ou seja, de cada lado de todas as sequências codificadoras. Esses sinais dizem que é aqui onde o evento de recombinação vai acontecer. E a recombinação tem características próprias. Ela tem uma sequência de nove bases e uma sequência de sete bases. Uma sequência que é o nonâmero e uma sequência que é o heptâmero. Essas sequências são conservadas e isso é importante. E esses nonâmeros e esses heptâmeros são separados por 23 bases ou por 12 bases. As que são separadas por 12 bases são chamadas de sinal recombinacional de uma volta, porque, basicamente, o que significa é que, se você começa de um lado da hélice, você pergunta quantos nucleotídeos você vai ter em uma volta da hélice. Vai ser 12? 11,6, melhor dizendo. 12 bases vai assegurar que o nonâmero ou heptâmero vai ser de mesmo tamanho de uma volta da hélice de DNA. E as outras são chamadas de sequências recombinacionais de duas voltas, porque elas são do tamanho de duas voltas da hélice. Para que essa recombinação ocorra, tem que ser entre um sinal de uma volta e um sinal de duas voltas. Você nunca vai ter um sinal de uma volta e um sinal de uma volta envolvidos na recombinação. Se você observar a maneira como os genes estão organizados, no caso do λ, após todo o gene da região variável, você tem um sinal de duas voltas. E à esquerda do gene J, você tem um sinal de uma volta. Isso assegura que você sempre traz V para junto de J. Você não pode, acidentalmente, trazer V para perto de C e pular o J, porque não tem sinal. E você tem que ter um sinal de uma volta com um sinal de duas voltas envolvidos na recombinação. Se você observar os genes de capa, é o contrário. Após os genes V, você tem um sinal de uma volta. E na frente do gene J, você tem um sinal de duas voltas. Isso garante que você vai ter sempre V junto de J e nunca V junto de C ou coisa assim. Isso não acontece. No caso da cadeia pesada, quando você tem uma estrutura assim, depois dos Vs, você tem sinal de duas voltas. E em ambos os lados dos Ds, você tem um sinal de uma volta. E à esquerda dos Js, você tem um sinal de duas voltas. Isso garante que você só pega um V, um D e um J. Você não pode ir de V para J ou V para C ou D para C. Isso não vai acontecer. Isso garante que você vai fazer um V, D, J do jeito que o gene está estruturado. Esses eventos de recombinação, como eu disse, são de um tipo muito especial, porque estamos deletando pedaços de nosso DNA. Não é de surpreender que, embora ele use alguns dos genes normais ou proteínas que são usadas na recombinação, tem também outras proteínas especiais. Estamos nos referindo aos genes RAG, que codificam para as proteínas. Essas são proteínas que reconhecem essas sequências sinais de recombinação e são absolutamente necessárias para essa recombinação acontecer. Embora outros componentes se envolvam na recombinação, essas proteínas são especiais e permitem fazer esse tipo de recombinação. Não é de surpreender que esses genes sejam, na realidade, muito importantes. Tem casos em que há um defeito ou no gene RAG1 ou no gene RAG2 ou ambos. E pacientes com esse tipo de defeito, quais as consequências esperadas? Você não pode fazer o quê? Você não pode fazer anticorpos. Você não vai fazer células T, porque nunca vai ter uma célula B madura. Não temos falado muito nas células T ainda, mas elas também fazem a mesma coisa. Elas têm essa recombinação. Elas usam os genes RAG e têm essas sequências de sinais. E toda essa história que falamos sobre as células B também se aplica para as células T. Vamos falar sobre isso na próxima semana. E pacientes com defeitos nos genes RAG1 ou RAG2 são destituídos de células B e células T. E essa condição é chamada de imunodeficiência combinada severa, onde faltam células B e T. Portanto, essas proteínas são muito importantes. E também, esse processo é muito importante para o sistema imune, obviamente. Existe uma ordem pela qual esses genes são expressos na célula. Quando a célula realiza sua transformação para se tornar uma célula B, ou seja, quando entra em diferenciação, tem uma ordem para a expressão desses genes. A primeira coisa que acontece é que a cadeia pesada inicia o processo de rearranjo. Vamos começar com a célula B progenitura. A primeira coisa que a célula faz é rearranjar a cadeia pesada. Mas lembrem-se de que somos organismos diploides e temos um conjunto de genes de cadeia pesada de nossa mãe e outro conjunto do nosso pai. E o que acontece é que, nesse evento aleatório, algumas células B começam a rearranjar os genes paternos e outras rearranjam os genes maternos. E depois, o que acontece é que, após rearranjarem os genes de cadeia pesada e após ocorrerem as recombinações, VDJ, a célula vai ter que decidir se esse rearranjo vai ser produtivo. E o que eu quero dizer aqui, com rearranjo produtivo, é que o processo de recombinação não é 100% a prova de erros. E coisas erradas podem acontecer. E você pode não recombinar direito e fazer uma cadeia pesada defeituosa. E a célula testa para ver se ela tem uma cadeia pesada perfeita. E a maneira como ela testa isso é, a célula está produzindo, constitutivamente, uma proteína chamada cadeia leve substituta. Nós não temos cadeia leve ainda e o que nós rearranjamos nesse momento é a cadeia pesada. Mas essa cadeia leve substituta, o que ela faz é se associar com uma cadeia pesada recém-formada. Se ela associou direitinho e formou uma molécula que pareceu com uma imunoglobulina, a célula diz que, bom, esse foi um bom rearranjo, já que eu posso associar essa cadeia pesada com a cadeia leve substituta. Se foi produtivo e a resposta à pergunta da célula sobre se é produtiva ou não é sim, então, a célula vai expressar mi e também vai expressar delta, que pode ter vindo de sua mãe ou do seu pai. Então, essa célula é chamada de célula pré-B. Ela está fazendo a cadeia pesada, mas ainda não faz a cadeia leve. Não só a célula faz esse teste e se torna uma célula pré-B, como a célula faz, se a resposta for sim, ela bloqueia o rearranjo de outros genes. Ou seja, se uma célula B escolheu os genes maternos e rearranjou esses genes e descobriu que o rearranjo foi produtivo, ela não rearranja os genes paternos. Ela não precisa. Ela já tem as cadeias pesadas. Se a célula escolheu os genes paternos e eles foram ok, não precisa rearranjar os genes maternos. Eles vão ser bloqueados. Agora, o que acontece se a resposta a essa pergunta for não e se houve erro no rearranjo VDJ? Você não pode associar com a cadeia leve substituta e a resposta foi não. Então, a célula vai rearranjar os outros genes. Se o que foi tentado primeiro foram os genes maternos, então vai tentar os genes paternos. E a pergunta, novamente, foi produtivo ou não? Se houverem dois erros seguidos, então a célula é destinada à destruição por apoptose e morrem. Provavelmente, a maioria das células que passam por esse processo morrem. Porque as células são bem-sucedidas e têm uma taxa de morte muito grande durante o desenvolvimento da célula B. E, é claro, isso está acontecendo na medula óssea, onde ocorre o desenvolvimento das células B. Agora, digamos que temos um rearranjo bem-sucedido e ou o gene materno ou o paterno está expressando Mi. Temos aqui uma célula pré-B e agora essa célula vai começar a rearranjar a cadeia leve. Atenção! Aprenda Pulgado acredita que o professor quis dizer cadeia leve, embora tenha pronunciado cadeia pesada. E também tem uma ordem para a expressão desses genes. Primeiro, vai ser tentada a capa e vai escolher entre os genes de capa maternos ou paternos. Algumas células vão escolher os genes maternos e outras células vão escolher os genes paternos e vão começar a recombinação VJ. E depois vai ver se foi produtiva. E vai saber se é produtiva, se pode se associar, essa cadeia leve, com a cadeia pesada que já está lá. Em outras palavras, ela vai tentar fazer uma molécula de imunoglobulina competente. Se a resposta foi sim, você vai ter uma célula B madura que pode expressar Mi e Delta com qualquer que seja a cadeia leve. Mas se lembre que as especificidades de Mi e Delta são a mesma, porque você está usando a mesma VDJ na cadeia pesada e a mesma VJ no caso da cadeia leve. E a mesma coisa acontece. Se a resposta foi sim, ela vai bloquear os rearranjos dos genes de cadeia leve seguintes. Se a resposta foi não e o rearranjo não foi produtivo, então, ela tenta novamente com o outro gene de cadeia capa e faz todo o processo de novo. Se der sim, ela para. Se for não, ela vai tentar os genes de λ e repete o processo. O que acontece é que cada célula B tem duas oportunidades para fazer uma cadeia pesada e quatro oportunidades para fazer uma cadeia leve, perfeita. Se ela não puder fazer uma cadeia pesada perfeita ou cadeia leve, perfeita, essa célula entra em apoptose e morre. Mas o que você encontra naquelas células que são bem-sucedidas é uma célula B madura que expressa Mi e Delta com a mesma especificidade. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei a resposta sobre o mecanismo de escolha. Eu acredito que é assim. Se a maquinária está ocupada fazendo a cadeia paterna, não está disponível para fazer a cadeia materna. Mas eu não sei a resposta para essa questão. Então, essa sucessão ordenada de rearranjos explica mesmo muitas coisas. Ela nos diz por que as células B produzem apenas um tipo de imunoglobulina. Elas estão fazendo apenas um tipo de cadeia leve e um tipo de cadeia pesada. É verdade que elas podem fazer Mi e Delta, mas eu repito, a especificidade é a mesma, mesmo que elas estejam fazendo duas classes diferentes. E isso explica por que elas têm anticorpos de apenas uma especificidade. E também, ainda não entramos nessa parte ainda, mas, obviamente, quando essa célula B for ativada e começar a secretar imunoglobulinas, elas vão ter que secretar imunoglobulinas com a mesma especificidade da imunoglobulina que está na superfície da célula. Porque isso é a única coisa que a célula está fazendo. Ela só está fazendo aquela cadeia pesada ou aquela cadeia leve. Ela também explica por que existe exclusão alélica. Porque qualquer célula vai expressar apenas um dos genes de cadeia pesada e um dos genes de cadeia leve. É por isso que você tem exclusão alélica acontecendo. E exclusão alélica é importante para o sistema imune, porque se não fosse ela, teríamos anticorpos de especificidades múltiplas na superfície da célula. E a célula, para responder a um antígeno, iria secretar anticorpos contra os antígenos maternos que não teriam utilidade nenhuma. Seria um desperdício. E a exclusão alélica é crítica para o sistema imune. Bom, até agora, isso explica como obtemos IgM e IgD. Se você puder esperar, na segunda-feira, vamos ver como obter IgG, IgA, etc. Eu quero discutir o problema da diversidade de anticorpos. Primeiro, vamos definir diversidade. Diversidade, ou repertório, é o total de todas as especificidades de anticorpos que somos capazes de expressar. As estimativas são de que nós podemos, provavelmente, fazer anticorpos contra cerca de 10 a 7 ou 10 a 8 heptorpos diferentes. A questão é, como podemos gerar tanta diversidade? Como poderemos ter informação suficiente para fazer anticorpos que serão dirigidos contra 10 a 7 ou 10 a 8 determinantes antigênicos diferentes? Algumas teorias foram propostas e elas caem basicamente em duas categorias. Tem a teoria da linhagem germinativa, que diz que, na nossa linhagem germinativa, nós temos um gene para cada imunoglobulina que somos capazes de fazer. Ou seja, teríamos 10 a 7 ou 10 a 8 genes para imunoglobulinas e cada um codificaria para todas as diferentes especificidades. Nós, provavelmente, temos DNA bastante para fazer isso. Mas, se tivéssemos de fazer isso, estaríamos usando uma parte enorme do nosso genoma dedicado para apenas fazer esses anticorpos e nada mais. Ou seja, isso não parece ser, provavelmente, o caso. De acordo com o outro extremo, a teoria da mutação somática, nós não temos um monte de genes de imunoglobulinas. O que acontece é que temos um gene para a imunoglobulina e o que fazemos é, quando a célula B está se diferenciando, nós ativamos um tipo de maquinária de mutação somática que insere muitas mutações nesse gene. E são as mutações que geram a diversidade. Não é de surpreender que a verdade esteja entre esses dois extremos. Claramente, temos genes de variabilidade múltiplos. Ou seja, temos 1.000 genes de regiões variáveis, no caso da cadeia pesada, temos 300 genes de regiões variáveis de cadeia leve gapa, tem cerca de 30 genes, etc., etc. Ou seja, nós temos genes múltiplos de região variável, mas não temos 10 a 7 ou 10 a 8. E vamos ver que essa teoria, até certo ponto, é correta, porque tem mutação somática, sim. Ok. Vamos ver qual é o nosso entendimento atual sobre como geramos essa diversidade. Primeiro que tudo, é que existem genes de variabilidade ou genes v múltiplos. Não há nenhuma dúvida de que eles existem. A principal maneira pela qual geramos diversidade é pela recombinação VJ na cadeia leve e recombinação VDJ na cadeia pesada. Ao fazer combinações diferentes de Vs e Js no caso da cadeia leve e Vs, Ds e Js no caso da cadeia pesada, nós geramos anticorpos com diferentes especificidades, porque o que eu ainda não disse a vocês é que quando Vs e Js se juntam na cadeia leve e quando Vs, Ds e Js se juntam na cadeia pesada, eles codificam para a região hipervariável 3. Então, se eu fizer diferentes combinações de Vs, Ds e Js ou de Vs e Js, no caso da cadeia leve, estaremos gerando regiões hipervariáveis diferentes. E isso é precisamente o que determina a especificidade do anticorpo. Então, pela recombinação VDJ e VJ, nós geramos um monte de recombinações diferentes, porque podemos fazer todo o tipo de combinação possível. E no caso da cadeia pesada, dissemos que tem mil genes V, 15D e 5J. Imagina qual seria o resultado e eu mostro já já o cálculo. Então, essa é uma das principais maneiras como geramos a diversidade. Uma outra maneira como geramos diversidade é pelo termo bonito chamado diversidade juncional, que se refere a erros simples durante o processo de recombinação. Me deixe ilustrar o que quero dizer. Digamos que aqui está o gene V, que termina com CCC em verde, e este CCC em laranja seria o começo do íntron entre V e D. Aqui, a sequência codificadora TGG do gene D. O que é para acontecer é D vem para perto de V, e você gera a sequência CCC-TGG, que iria codificar para pró-TRP com a junção. E lembrando, essa é a região hipervariável 3. Note o que acontece se a máquina de recombinação escorrega um pouquinho a uma distância de um nucleotídeo e corta aqui, nesse primeiro C, no início do íntron. Isso não faria diferença nenhuma se a maquinária de recombinação também escorregar um nucleotídeo no outro lado e você mantiver a fase de leitura correta. Mas, agora, você estará gerando a sequência CCC-CGG, que codifica para pró-ARG, uma região hipervariável 3 diferente. Se escorregar sobre dois nucleotídeos, contanto que escorregue no outro lado em dois nucleotídeos também, a fase de leitura vai se manter e vai fazer uma sequência CCC-CCG, que codifica pró-PRO. Então, só pelo pequeno deslocamento da maquinária de recombinação, poderemos gerar, pelo menos, três regiões hipervariáveis 3. E isso contribui para a diversidade também. A próxima forma de gerar diversidade é pelas inserções N. O que são inserções N? Inserções N é quando você sequencia essa molécula ao nível de proteína. Às vezes, eles encontram aminoácidos codificados nessa terceira região hipervariável, e quando você vai no DNA e vê a sequência, você não vê nada codificando aquele aminoácido. Ele simplesmente apareceu lá, mas não tem gene na linhagem germinativa que codifique aquela exata sequência. Essas são as chamadas regiões de inserções N. E de onde elas vêm, já que não estão codificadas na linhagem germinativa? Para entender isso, precisamos ver o mecanismo do rearranjo. E vamos dar um exemplo entre D e J. Quando a recombinação acontece, há um corte feito em um dos lados primeiro. Do lado esquerdo está o lado 5', e do lado direito está o lado 3'. E temos a ponta 5' OH livre aqui. Lembram da bioquímica? Não acredito que vocês esqueceram isso. Então, acreditem em mim. Essa é a ponta 3' OH. E, é claro, para tudo isso, tem uma enzima. Tem uma enzima que está ativa na célula B quando ela está fazendo essa diferenciação, que é chamada TDT, que é chamada desoxinucleotídeo terminal transferase. O que essa enzima faz? Ela incorpora nucleotídeos a uma ponta 3' OH sem precisar de um template. Qualquer nucleotídeo que ela pega, ela joga lá na ponta 3' OH. Então, temos a ponta 3' OH e uma TDT ativa. O que acontece é que começamos a botar nucleotídeos aqui, que nunca foram codificados aí nesse lugar antes. Mas botamos um monte de nucleotídeos. Eventualmente, à medida que o processo de recombinação continua, o que acontece é que vamos cortar aqui. Vamos ligar isso com um 3' OH que tem aqui. Esse íntron só é circular e é descartado. E obtemos essa sequência que nunca esteve codificada na linhagem germinativa, mas está no gene rearranjado. Essa é a que codifica para a região de inserção de região N. E digo de novo, quando isso acontece, acontece na região hipervariável 3, que vai gerar diferentes sítios de combinação. E essa inserção de região N também contribui para a geração de diversidade. mutação somática. Células B também têm um mecanismo de mutações somáticas que é ativado, pois toda a diversidade de que falamos até agora foi baseada na região hipervariável 3. E a região hipervariável 1 e 2 acontecem mutações somáticas também, que contribuem para a diversidade na célula B. E, finalmente, associação combinatorial. É um termo bonito para dizer que qualquer cadeia leve pode se combinar com qualquer cadeia pesada. E, ao fazer diferentes combinações de cadeias leves e pesadas, você estará gerando anticorpos de diferentes especificidades, porque a especificidade é determinada por ambas. Então, ao fazer diferentes combinações de cadeias leves e pesadas, você está gerando diversidade. E aqui, outro termo bonito, que diz que, talvez, cada molécula de anticorpo possa se ligar a mais de um heptopo. E isso também aumenta a diversidade. Então, todos esses mecanismos servem para gerar diversidade, mas o principal deles é a junção VJ e VDJ. E só para ilustrar, eu vou mostrar um cálculo aqui. Só para mostrar como podemos gerar diversidade só com isso. Vamos considerar somente as cadeias pesadas e as cadeias leves, capa. Tem só 30 genes de λ lá, de qualquer forma? Vamos ver. Aqui temos as cadeias pesadas e leves. 15 elementos aqui e, é claro, nenhum na cadeia leve. Digamos que tenham somente 4 segmentos J e mostrei que tem 5 e 1 é pseudogênio que não funciona. Então, digamos, 4 genes funcionais. Já que o evento é aleatório, qualquer V, qualquer D, qualquer J pode ser usado em uma célula B em particular. O número de cadeias pesadas diferentes deve ser o produto deles. O número de cadeias pesadas diferentes deve ser o produto deles. E aí Então, digamos, 3 genes. E aí Lembre-se E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto